Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui no nosso programa Desafio de uma Sociedade em Guerra, que é uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal sobre a liderança do nosso querido presidente e amigo, doutor Cleiton Bezerra. Eu me chamo João Ricardo Moderno e sou o presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Apresento a vocês hoje, à minha direita, o nosso querido amigo arquiteto e urbanista Luiz Fernando Janot, à minha mais direita aqui, o nosso querido amigo, o professor doutor Lourenço Pompilho da Hora, delegado federal. A minha esquerda, o professor doutor Aurélio Vanderbaix, jurista, professor universitário e do Conselho da Confederação Nacional do Comércio. E à minha esquerda, mais ainda, o doutor Antônio Carlos Boban, que é delegado federal, coordenador da Lava Jato no estado do Rio de Janeiro. Eu dou um bom dia ao nosso delegado, pedindo para fazer comentário sobre a questão do cerro da corrupção no estado do Rio de Janeiro, da qual, inclusive, o Marcelo Lebrecht declarou que patrocinava, pagava a traficantes e milicianos no Rio de Janeiro. A força da época da Lava Jato tem trabalhado, e chega-se num ponto em que estamos atingindo também os empresários, porque não basta também atingir o corrupto, a gente tem que também, infelizmente, mostrar ao corruptor que esse não é o melhor caminho. Então, a gente tem certeza que esse quadro tem que se reverter. Não é apenas a situação policial, que costumam falar isso, tem que ser uma ação multidisciplinar em todos os aspectos, mas que a gente, após poucos, vai conseguir... Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é tão importante, tão bom, porque se a gente atinge o núcleo central, que é a corrupção, através do trabalho da polícia, isso abre os olhos e abre perspectivas para que a gente possa, a partir daí, ter um horizonte de um ambiente de honestidade no trato da coisa pública, para que a gente possa, justamente, gerar emprego, gerar... Enfim, tivemos essa semana, até a semana passada, era uma página inteira no Globo, com o pessoal de empresários reclamando da questão da segurança, como é que você vai convencer a atrair empresas do exterior para gerar emprego aqui, gerar renda e tudo, tributos, etc., se você não tem as empresas bem-mercado. Aquilo lá é um hierárquico, quer dizer, é uma Bagdad, é um Afeganistão. Já fizeram até agora uma comparação vivo com a Alepo, mostrando os tiroteios lá e cá, quer dizer... Então, o ambiente pode melhorar, não é, doutor Egal? Com esse trabalho de vocês. Com certeza, doutor Ricardo. O senhor falou em tributos, a gente lembra que a corrupção é tão endêmica que antes da empresa se instalar, já são negociados os tributos, as isenções, faz parte dessa corrupção endêmica que o Estado brasileiro vinha sofrendo, e que a gente acredita que isso possa mudar. Eu também acho. Eu acho que atingindo o núcleo central, o eixo central que é a corrupção, o ambiente vai melhorar. Meu caro Aurélio Vandervaço, o que você pode dizer a respeito disso? Muito bom dia. Muito bom dia, moderno. Muito obrigado por, normalmente, lembrar aqui do meu amigo. Eu, tanto, posso dar uma contribuição de outro relativo, atuado no trabalho tão bonito que você vem realizar. Mas dois ou três dias atrás, eu chegava na minha casa, na lagoa. Foi muito interessante porque tinha uma placa enorme de uma empresa que estava fazendo um serviço no prédio. E a frase superior, antes, o nome da empresa era exatamente assim, não pagamos propina o nome da empresa você tem que como é que a frase virou um efeito de marketing você conquista cliente à medida que você anuncia que não cobra propina agora eu entendo essa situação do Rio de Janeiro ela é digamos assim mais visível mas o fenômeno dessa relação de segurança e corrupção ela não é só identificada no Rio ela é um fenômeno nacional a situação de transparência no Rio de Janeiro faz com que o mundo veja o fenômeno aqui e o Brasil todo também veja o Rio o Rio de Janeiro é tão visível quanto Brasília até porque foi também aqui a capital e aqui ainda se encontram vários órgãos públicos inclusive a Petrobras então eu ressaltaria que completando as observações do governo no sentido de que esse fenômeno é um fenômeno nacional mas você não acha que a quantidade de tiroteio de fuzil isso é uma coisa muito carioca olha eu você não vê isso nas outras cidades eu viajo você a gente viaja pelo Brasil todo e você não vê no meio da rua todo mundo de fuzil dando tiro jogando granada em cima das pessoas eu não vejo isso em outros estados da federação mas numa conversa preliminar nossa a gente conversou exatamente lembrando a presença do o que tinha aqui hoje e eu acho que o Rio tem uma situação muito própria porque as comunidades ou o que antigamente era chamado de favena ela não está apenas na periferia da cidade em locais longívos distantes mas esse tipo de organização digamos assim periférica elas estão dentro da cidade do Rio de Janeiro você na zona sul você tem um volume significativo de comunidades que antigamente se tornaram na favela e que eu acho que torna mais visível não só o problema digamos assim da insegurança mas também o problema digamos assim da pobreza agora veja bem o que a gente pode recordar é que no passado todos nós aqui temos idade temos conhecimento do que foi o Rio de Janeiro no passado que você tinha pobreza mas você não tinha a quantidade de droga de narcotráfico como chegou agora e portanto você não tinha tantas armas e tantas mortes o advento do narcotráfico de massa coincidiu com uma sociedade de massa e gerou também uma violência de massa isso você mencionou já pouco aquela favela ali da Catatum não havia no Rio de Janeiro essa quantidade de drogas e de armas a vida da droga em massa para o Rio de Janeiro gerou digamos assim um surto irracional estão se drogando estão matando estão mais armas então isso é uma novidade na coisa agora a gente vai em outras capitais e você não vê o pessoal assaltando como você vê aqui em Copacabana tivemos uma delegada seguida outro dia aqui de Copacabana ela disse que em Copacabana na rua Tonelera já está assaltando de fuzil três homens de fuzil na rua Tonelera teve também na Praia Vermelha que deram a volta assaltaram uma lancha deram a volta foram até o Leme no Leme tinham três homens em frente ao pobre do Leme ali por ali e três fuzil eu vejo um pouco que a presença urbana do bandido mesmo armado ele tem a ver com um paralelo que é a capacidade imediata de recuo então quer dizer ele vem para a área urbana para a rua para a praça e tem facilidade de recuo que é exatamente a comunidade então isso torna o problema mais visível eu tenho a impressão que na reunião passada nossa você fez uma observação interessante no sentido de que é pouco explicável essa situação eu volto à questão do Brasil que não produz droga e tem um alto comércio de droga não fabrica arma e tem um alto negócio de armas então eu eu penso que essa coisa tem que ser vista de uma perspectiva ah não sem dúvida tem que ser vista de uma perspectiva internacional mas como nós estamos discutindo sobretudo no Rio de Janeiro a gente tem que enfocar o Rio mas e simultaneamente entender o que se passa no Brasil porque o Brasil está com tudo aberto as estradas estão todas abertas eu vou passar aqui o delegado Lourenço para completar meu querido amigo o delegado federal professor Lourenço contigo da hora muito bom dia bom dia bom dia para o senhor João Ricardo André orientador no Ministério do Estado ele continua insistindo nisso não terminou o trabalho eu tenho que entregar o trabalho ainda o senhor foi me reprovado não já está pré-aprovado imagina com essa qualificação sou suspeito sou suspeito doutor Janot é um prazer ter aqui nos nossos programas aqui em uma sociedade de guerra é um prazer rever o senhor professor Leandro André baixo acho que ele é muito ao seu livro que eu fiz concurso e até aqui o colega também Antônio Carlos um trabalho muito bonito aí que honra a nossa instituição colocar para você que não me causou espécie as declarações do Marcelo Debrecht no sentido que ele financiava o tráfico a milícia isso é cultural no Brasil há muitos anos que o Estado mesmo para vender a sua propaganda em comunidades negociava com os tráficantes nós temos dados na Intorpecentes em Rio de Janeiro muitos anos onde políticos negociavam com os tráficantes como Escadinha como Arnaldo Pires Medeiro Google E é a oportunidade de estar nessas comunidades vendendo o seu logo vendendo o seu produto a pessoa fala na quantidade de drogas eu não sei que a pessoa se fala com muita quantidade de drogas não nós estamos na presunção porque a gente não tem visto nem a apreensão de drogas a última vez aliás há um bom tempo a gente não vê a apreensão de armas o que a gente vê é a propaganda maciça nas redes sociais dos tráficantes não entra aqui não porque eu vou roubar um papo é que está sinistro exatamente então Estado de Cora do Rio e eu me recordo muito bem que em 2004 quando estava elaborando uma ideia de doutorado eu vi um trabalho de um cidadão que eu até passei a respeitar muito que é o MD Bill meninas de tráfico meninas de tráfico meninas de tráfico duas obras com antropólogos seus sovos Luiz Eduardo Soares que foi até o meu pai e eles mostraram ali naquele trabalho que essa questão do tráfico das armas e isso constatei quando eu estive fazendo um curso de polícia em 2006 na academia e o que foi para o Brasil todo inclusive eu na época em 2006 eu questionei com meus professores na academia que trabalhavam nessa área coordenação de repressão e hoje com a nossa política de repressão que para mim já falhou há muitas décadas que permitiu que quando eu fiz o curso de formação já se fazia uns 20 e poucos anos não tínhamos fuzis em sei onde e quando nós fomos fazer o curso superior de polícia lá em 2006 isso era maciço lá então o Rio realmente paga uma conta talvez mais sensível para os outros estados porque a gente não viu uma política de segurança há muitos anos aqui a gente vê tirar propaganda então a questão é essa a realidade nossa é assim a segurança pública no estado do Rio de Janeiro ela ainda está na era na idade analógica e o crime já está na digital para fazer uma analogia o crime está muito mais avançado do que a segurança então e claro com essa bagunça toda com essa desordem toda gerada por a corrupção com a centralidade de um ex-governador preso a cada momento novas revelações inclusive o procurador da república nessa realização que foi até manchete do jornal numa página interna dizendo que o Cabral roubou em todas as áreas se ele roubou em todas as áreas ele roubou também na segurança pública o maior orçamento do estado isso precisa ser investigado isso precisa ser esclarecido nós exigimos é uma exigência é uma cobrança de todas as autoridades de toda investigação profunda do que foi feito na área da segurança pública nós vimos até por ocasião nós aqui já discutimos nesse programa desde o ano passado inclusive em nosso evento e que era preciso eu até sugerir isso as barreiras fiscais eletrônicas que seriam para controle de CMS de mercadorias que entram sem controle e as barreiras ficaram muito tempo paradas e agora a prefeitura com o coronel Amêndola vai fazer isso para controle das estradas justamente então o que acontece entram todo tipo de caminhão de armas munição drogas etc entra facilmente tranquilamente sem o menor problema sem o menor constrangimento é livre território livre é um arco-estado aí depois você manda jovens policiais militares jovens policiais civis jovens policiais da Polícia Federal para morrerem nas favelas para tomar tiros para matar os policiais para matar inocentes que por acaso eles lá não foram cruzados entendeu quer dizer então não se faz nada previamente não tem estratégia nenhuma que a única estratégia que eles têm é a estratégia da corrupção nisso eles são absolutamente profissionais e digamos assim praticaram quase um crime perfeito por acaso a coisa foi descoberta e daí por acaso foi puxando a linha e aí surgiu tudo isso vou passar aqui ao nosso amigo Janot que para dando bom dia e quer que a gente poderia comentar sobre tudo isso Janot muito obrigado pelo convite a primeira coisa eu queria concordar com todas as colocações que foram feitas aqui eu acho que é muito difícil você não encontrar verdade nas colocações porque salta aos olhos o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora como é que a gente sai dessa como costuma se dizer o buraco mais embaixo então eu acho que nunca houve uma política integrada de fato no Brasil para se resolver esse problema que está associado não só à violência urbana mas à questão da comercialização e distribuição da droga há uma coisa muito curiosa que até a década de 70 você podia eu posso contar até um detalhe interessante um policial civil subia tinha um detetive perpétuo que subia com o seu terno branco na favela desarmado desarmado tudo bem que ele morreu depois cara de cavalo matou mas isso é outra história mas a gente subia e ele pegava e ele pegava o sujeito e levava o sujeito preso pegava o sujeito pelo braço e não mora por que por que isso ponto vamos dizer assim aqui no asfalto eu era rapaz bricalhão sabia lutar mas lutar lutar de mão lutar judô lutar judícia essas coisas e quando tinha algum malandro a gente encarava porque não tinha arma a realidade é que não existia arma na sua vida no máximo o cara tinha um revólver ferrujado velho tinha uma faca tinha um correio matava o amante da mulher dele mas você não tinha essa característica que se passou até hoje e com essa característica de arma combater isso e a disseminação de arma qualquer menino de 15 anos está saltando com a arma na mão então isso não tinha essa é uma questão grande a outra questão que você colocou que eu acho muito importante é a relação entre centro e periferia se nós olharmos pega a periferia de Paris periferia de Londres é barra pesada são condomínios residenciais você não entra lá se não negociar não entra alguns filmes mostram isso dá pra gente perceber aqui aqui em São Paulo você tem periferias aqui no Rio como você colocou muito bem não é da nossa cultura ter periferia porque as favelas são espalhadas pela cidade mas a favela é um elemento cultural verso do samba de cultura de outra coisa elas não podem ser reputadas como local só da bandidagem que na verdade não é mas obviamente que ele é um território fácil de proteção para a bandidagem que desce e sobe com a velocidade extraordinária agora quando ele faz isso ele compromete toda uma relação que vem mostrar por outro lado também a ausência do Estado nesse território exatamente agora isso aí já pra dar continuidade a essa conversa aqui o que nós temos aqui é que a economia brasileira é muito fechada nós precisamos abrir a economia pra gerar emprego gerar renda criação de novas empresas mesmo pra abrir uma empresa individual por exemplo um garoto que tá na favela com uma menina com a prima com a tia quer abrir uma empresa individual cada um ou quer abrir uma sociedade limitada só pra abrir uma empresa individual você tem que pagar dois mil e duzentos reais aí o garoto e a menina dizem, pô, peraí não tem esse dinheiro então é muito melhor ir pro tráfico porque o tráfico você ganha na hora ali, tá, tá, sal você resolve um assunto então você tem que ter um tipo tem que libertar também a economia do Brasil e principalmente a economia no Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro para que tenha digamos uma abertura 24, 48 horas digamos 72 horas uma empresa de caráter social para que a garotada possa empreender botar um grupinho de samba para poder dar nota fiscal dar nota carioca enfim para você incentivar e tirá-la aqueles que não querem entrar no tráfico e tem uma outra coisa também interessante que nós conversamos ano passado com o Janô e o Janô que é nessa questão econômica não tem que entrar na questão da economia é uma economia popular é a questão da de como a gente pode fazer uma reforma urbanística talvez até radical nessas favelas e gerando emprego e renda eu queria que você comentasse isso como é que isso pode funcionar para que isso também tenha uma repercussão na segurança você gera dinheiro para as famílias sem dúvida eu acho que é um equivo principalmente quando a polícia diz que tem que abrir ruas em favelas de morro para entrar caminhão para entrar carros de segurança para entrar ambulâncias isso isso é um equivo porque se isso fosse verdade a maré que é totalmente urbanizada em plana não teria tráfico nem violência então a questão não é simplesmente você ter o acesso é como você cria as condições para que nesse lugar você leve a cidade a favela isso aliás nós comentamos até outro dia por telefone aquela declaração do arquiteto que planejou a cidade alta e disse que está frustrado você lembra? ele quando fala eu acho que há duas coisas que eu acho muito importantes colocar em 2010 o prefeito eduardo paz teve uma intenção teve uma intenção por sugestão nossa também do Instituto de Arquitetos do Brasil de se fazer a urbanização das favelas interessava a ele fazer a urbanização das favelas que constitui um cluster olímpico isto é as favelas estavam próximas de toda região que teria atividades olímpicas com isso ele teria recurso e com isso ele poderia urbanizar essas favelas nós organizamos o Instituto de Arquitetos organizou um concurso e nós selecionamos nesse concurso 40 escritórios foram selecionados 40 escritórios para serem contratados no prazo de dois anos para urbanizar 40 favelas decididamente escolhidas nesses clusters urbanos sabe o que aconteceu? foram contratadas 13 a coisa começou a não andar sabe por quê? isso aí é uma loucura e hoje a gente está sabendo muito bem você com a Lava Jato sabe melhor do que nós e começamos o discurso com citando a Ondebrecht que as empreiteiras não tem interesse em urbanizar favelas que as empreiteiras tem interesse é fazer conjunto minha casa minha vida aquela porcaria porcaria de construção feita em lugares que não tem nenhuma infraestrutura ganhar um dinheiro sujo porque a corrupção está ali dentro para depois aquilo vir se transformar numa favela como foi o caso Cidade de Deus então isso não é solução solução seria urbanizar de fato a favela utilizando mão de obra local junto com uma empresa que estaria coordenando todo esse processo eu pergunto hoje que todos nós sabemos claro que isso não interessa a empresa quanto tempo vai demorar com minha casa e minha vida infelizmente esse projeto chamava-se Morar Carioca parou parou e hoje para minha decepção eu vejo o prefeito Trivella dizer que vai fazer não sei quantos prédios de 12 andares de Rio e das Pedras eu me pergunto onde com que dinheiro sabe qual é o dinheiro é por liberação de gabarito na região do Recreio de Bandeirantes é tudo atrativo para mexer com o mercado imobiliário com o interesse imobiliário isso não vai lá das pernas não tem nem projeto não tem nada e ele está citando como exemplo o CEPAC são certificados de potencial de construção que são arrecadados daqui do Porto o sucesso do Porto não era via mentira CEPAC não foi sucesso não se conseguiu vender um certificado para a iniciativa privada quem comprou foi a Caixa Econômica que comprou todos a pedido da presidência da República com interferência do seu cunha olha só então olha quando eu digo o buraco é mais embaixo corrupção que a gente falou está dentro distribuição de armas e outras coisas então a gente vê então a gente tem que ficar muito atento não, não, é muito importante isso que volta a gente reitera de que a corrupção impede o bom urbanismo a boa saúde a boa educação a boa segurança pública e a boa a civilização aqui no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro eu queria até já como ele enfatizou muito isso passar novamente ao senhor para a gente comentar o que pode ser feito a respeito disso muito boas palavras do senhor chamou a gente vê aí a gente está entrando numa época que se discute ali a viabilidade ou não das UPPs esse trismado aí a gente verifica claro que as ruas são importantes mas não são determinantes por uma ação recetiva do estado eu lembro aqui que quando as UPPs se iniciaram a população local já cansada ali aplaudiu a UPP indicou onde estava as armas indicou onde estava as drogas aquela população a grande maioria são de trabalhadores de boa que querem viver em paz então eles acreditaram naquele projeto inicialmente e isso foi o grande boom das UPPs e aí a gente viu que ao longo do tempo o que aconteceu o estado abandonou esse projeto não se entraram escolas não se entraram projetos não se entrou saneamento básico não se entrou um instrumento de melhoria para aquele cidadão que pudesse dar um suporte a urbanização e se afastar do tráfico de bens e aí a gente olha hoje mais uma falácia que o tráfico não acabou de fato se reduziu o movimento de armas por mais nas UPPs mas o tráfico não acabou eu acho que de fato rua não necessária a gente vive num estado moderno você pode colocar uma câmera lá a quilômetros de distância e você vai saber onde está a casa do tráfico grande então se falta de fato investimentos e como o doutor compilho falou investimento e planejamento de médio e longo prazo a gente acredita que de fato pode haver uma modificação a polícia insiste em se modificar a gente está nós estamos nozando um livro para você ficar eu falei o delegado de polícia conciliador que é um outro viés é um tema de que? que a polícia tem que se aproximar do estado e nesse aspecto o estado tem que se aproximar daquela população que está ali mudar aquela realidade isso é importante para isso a gente tem que ter governantes honestos governantes que realmente pessoas de bem agora quando um governo é o centro do crime organizado tudo que ele faz está ligado ao crime organizado então não vai ter urbanismo de qualidade não vai ter nada de qualidade quer dizer então a saúde o estrago que fizeram na saúde uma coisa é uma barbaridade instalar barbárie como é que a gente chegou a esse ponto as UPPs agora nós vimos né Aurélio o áudio que saiu na televisão sendo os jornais um caveirão levando criminosos para tirar o comando vermelho do local para reinstalar o terceiro comando chamar o terceiro comando puro o TCP agora tem o terceiro comando puro tem o terceiro comando agora vem então enfim mas é agora que está começando a ter visibilidade então as UPPs a gente sabe qualquer taxista já falei 500 vezes qualquer taxista dona de carro diarista é só perguntar taxista que entra em comunidade o que você vê no UPP o UPP é a 30 metros para todo mundo de fuzil estola granada pendurada no pescoço vendendo droga então isso é uma farsa é uma farsa então o crime organizado montou uma farsa na segurança pública então para recuperar tudo isso nós temos que atacar em todas essas áreas e a fonte é sempre a corrupção né olha eu vou montar para trás eu fui ingênuo na universidade e no vazar aparece a qualquer universidade nós visitamos uma comunidade de digamos assim moradores pobres pobres a tempos passados pobres e eu vi naquelas comunidades uma semelhança muito quer dizer uma retrospectiva daquela comunidade uma semelhança muito grande com o que a gente vê nas favelas no Brasil né e conversando sobre aquilo eu disse o seguinte o que aconteceu aqui foi exatamente que essas antigas moradias populares foram urbanizadas e hoje vivem aqui remanescentes das populações carentes daquela época e parte da população urbana normal que já mudou para aquelas áreas então eu achei aquilo um fenômeno muito interessante e eu sempre que vejo a distância a favela eu tenho essa impressão de que ela pode ter esse tipo de aprimoramento sem que necessariamente você tenha que fazer essas vias transversais ou internas uma coisa que me toca muito nessa coisa não mais falando da questão urbana que o Janot falou muito bem e vi as observações belíssimas sobre a questão é que ali também nessas favelas colocadas dentro da cidade está uma grande parte da mão de obra doméstica da mão de obra comercial da mão de obra de serviços em geral então é claro que o sujeito quando ele migra do nordeste para cá ou do norte para cá ele quer ficar numa área que dê acesso fácil de trabalho para ele então uma grande parte dessa comunidade ela presta serviço essa área de urbana e quer ficar morando ali porque ela não tem condição de sair dali e ir para ser aeropédico agora o transporte de massa hoje a ideia não é tanto você morar perto é você morar rápido então você mora por exemplo você mora perto eu moro perto eu moro mas leva 3 horas para chegar na zona sul 3 horas para voltar você mora perto mas é longe porque o tempo é muito longo a pessoa que presta serviço por exemplo doméstico ou mesmo nas áreas comerciais ela leva 4, 5 horas você imagina uma pessoa que mora em ser aeropédica poderia estar estudando fazendo aliás isso dentro da ideia da saúde pública tem gerado obesidade problema de saúde pressão alta porque as pessoas você fica 3 horas para ir para voltar você não vai fazer ginástica a tua alimentação é horrorosa então você acaba tendo um problema de saúde muito sério decorrente justamente dessa falta de atividade exatamente se nós tivéssemos um sistema eficiente de transporte o próprio trem que hoje dá melhores condições de acesso a população que mora nas áreas mais distantes do que no passado então esse problema do transporte ele poderia suprir essa questão da moradia mas outra coisa eu lutei muito para tentar convencer as autoridades agora eu entendo porque eu não convenci que era o trem de levitação magnética que tinha dois defeitos era o mais da mais alta tecnologia pelo menos 2, 3 defeitos a mais alta tecnologia do mundo e 100% na hall brasileira que os pesquisadores da UFRJ foram na Alemanha pesquisar o trem de levitação e fizeram uma tecnologia brasileira patenteada segundo outro defeito não polui não consome energia que é o nitrogênio você pega o nitrogênio depois devolve quando freia quando acelera você pega quando freia você devolve terceiro defeito talvez o principal custava várias vezes menos do que o trem normal então a propina também não poderia ser tão alta então na verdade o trem de levitação magnética morreu o assunto e seria a grande novidade porque ele vai nas grandes avenidas como o Dutra a Brasil ele vai pelo alto só gera emprego para cá porque é cimento material todo aqui e você e outra coisa eu acho que você o popular o cidadão a cidadã que pega não vai ser assaltado porque o trem quando fecha a porta não é que ele está no alto o vagabundo não pode assaltar abrir e se jogar lá de cima e primeiro porque ele não consegue porque a força é tão grande a força da tecnologia que é impossível se ele está sozinho então e ele chega de Bangu ao centro e leva meia hora no máximo então o trem de levitação magnética seria uma grande agora o problema é o seguinte essa sociedade que nós estamos sonhando aqui ela só vai acontecer se nós conseguirmos estancar prender os políticos criminosos acabar botar a corrupção a níveis civilizados porque corrupção é uma coisa que sempre existe mas a níveis não industriais mas a níveis a níveis artesanais o moderno mas eu acho que permitiu uma interferência que não exatamente está ligada à questão da segurança mas está ligada à questão do político corrupto porque é o sistema eleitoral que está completamente viciado nós temos aí esse sistema de voto proporcional que já está com mais de 100 anos e que foi instaurado nos anos 30 por um tipo de sociedade que não existe mais então quer dizer qual é o sistema que você tem que evoluir hoje nós temos que para ter um político que tenha um mínimo de compromisso com as pessoas e que você tenha um controle sobre ele ele tem que ser eleito em áreas distritais menores tudo bem mas eu tenho controle sobre ele eu acho que você tem razão mas só queria complementar do nível que está a corrupção no Brasil qualquer sistema vira sistema corrupto não importa o sistema no Brasil aqui é a capacidade aqui o que os caras fazem o que eles tocam vira corrupção então não importa o sistema não importa o regime não importa coisa nenhuma isso aí resolve a questão política da reforma política etc etc mas não acaba com a corrupção não vai ser o voto distrital ou o distrital misto que vai acabar com a corrupção o problema todo nós temos que atacar a corrupção e o cara pode roubar também fazer barbaridades se mudar também o modo do sistema acabar com o voto proporcional se ele é bandido ele vai continuar bandido e vai mudar a estratégia dele de corrupção então eu acho que o grande foco é você ver não se consegue fazer nada não se consegue fazer coisa nenhuma porque a corrupção não deixa você fazer o certo nós perdemos a dimensão do que é fazer o certo que é ter patriotismo fazer a coisa correta honesta honrada e atender a população servir o teu povo esse pessoal não tem povo não tem compromisso emotivo amoroso não ama seu povo eles amam a conta corrente escondida os quilos de ouro os diamantes eles amam isso então nós temos que fazer uma mudança realmente profunda na mentalidade da corrupção atacar agora como é que se faz isso como como disse o Lourenço repressão tem que reprimir crime tem que ser reprimido por isso é que toda tem toda uma no Brasil toda uma campanha contra a polícia para não deixar contra a justiça contra a justiça federal contra a ideia de justiça contra a ideia de direito então eles não querem claro porque eles querem reinar absoluto sem freio de nada então a justiça os advogados o que está acontecendo hoje no Brasil é fundamental para que a gente possa restabelecer o Janot que vem lá de trás um projeto de civilização brasileira que está perdido completamente perdido que até uma editora chamada civilização brasileira que é uma piada esse nome mas eu queria insistir um pouco no outro momento porque eu tenho pensado e refletido muito sobre isso e eu acho que a grande revolução brasileira ela passa pelo município você reduz a área de controle a área de convivência e eu acho que com isso você muda esse espírito de que você só sobrevive se você buscar voto de campo para o Paraty então realmente o voto de campo para o Paraty ele custa mais caro e ele envia medida com muito mais facilidade a corrupção agora eu queria passar para o Lorenzo Lorenzo o estado do Rio é um dos menores estados da federação é o terceiro menor estado da federação será que é tão difícil fazer um controle porque nós não somos aqui imagina Mato Grosso Amazonas Mato Grosso do Sul estados enormes o estado do Rio de Janeiro é o terceiro menor estado da federação e nem assim a gente consegue fazer um trabalho de qualidade eu acho que eu vejo eu vejo que nós gostamos de reprise eu digo só o senhor porque daqui a pouco tem um pão falando da propina tem alguns anos nós falamos um pouquinho ou duplo só se lembra eu falo uma vez e meia semana retrasada um pouco mais teve uma matéria no jornal falando de crianças brincando de bandido na sociedade eu sou a professora em 2003 que teve um estudo desse um trabalho que eu entendi eu me lembro também que eu vi o Wilson na cidade de Deus e vi o Filho naquela época já se brincava os traficantes então em termos de educação não se fez nada por exemplo como falou aqui o doutor Janot o buraco é mais embaixo esse pequeno detalhe que apareceu na imprensa que a gente viu na cidade de Deus que eu vi em 2003 com outro trabalho também acadêmico fez com que o tráfico criasse uma linguagem que eu não falo isso aqui algum tempo e não só falei eu precisei isso aí no meu trabalho exatamente e observando essa questão fica difícil pensar em alguma coisa diferente do que mudar esses valores porque não adianta a gente levar a cidade a comunidade não adianta a gente pensar em qualquer melhoria sem trabalhar esse viés porque a nossa criança o nosso jovem hoje ele é preparado lá atrás para ser a mão de obra que está isso há muitas décadas exatamente agora ele tocou na questão da linguagem o que a gente viu da década do final da década de 80 para cá principalmente é que a linguagem do bandido passou a ser adotada pelas classes médias da zona sul da zona norte da zona oeste a linguagem do bandido se popularizou ao invés da gente educar para evitar o novo bandido a linguagem do bandido a terminologia do vocabulário do bandido a entonação o tipo de construção de frase a gíria do bandido foi adotada pelas classes médias de Copacabana Ipanema zona sul Botafogo Flamengo etc houve uma invasão de linguagem então isso também é uma coisa importante é interessante em 2006 2007 recebi uma fúria de DLK que está chegando apresentado e nós fomos designados para uma operação lá em Macaia então o pessoal era assim eu já tinha passado para o entorpecente e falava para os jovens colegas lá e fizemos um menino maravilhoso que ele trabalha muito bonito e prendeu os tatuficantes lá em Macaia então ele chega para os tatuficantes e começa a ler os direitos dos tatuficantes sabe ali essa nossa carta política e os caras ensinam lá mexendo um grande sabe eu falei o Felipe ele fala assim irmão o bagulho ficou sinistro tá ligado os caras fizeram assim a gente entendeu então sobre a delincadeza da questão de você nem o camarada que está custodiando até uma situação flagrancial e absorvido pelo cravo deviam entender nem os direitos que ele propôs dessa questão que ele está falando aqui que é a linguagem que vem com o processo de educação do mundo desse há muitas décadas de educação pois é então você vê aí não se pode ter uma educação de qualidade a corrupção impede educação de qualidade cultura de qualidade ciência de qualidade não pode dizer que a gente não tem colégio de comunidade você vai na maré a primeira operação minha com um dia de polícia foi uma impulsão na maré quando eu chegava tinha um tal de CIEF era garoto CIEF tem esse tal do CIEF em torno das comunidades e qual a consequência do tal do CIEF é que nem aquela escota que eu vi do Palmat ali na na Presidente Vaga a gente ficou olhando como ela parece que dá ser de ver aqui está a minha obra sem compromisso com o resultado é a vaidade é a vaidade aliás o CIEF já não é de hoje que eu já sabia que custou muito caro e que está apareceu agora o nome do Luiz Ola também pós-mortem na corrupção na construção do CIEF a época parece que custava um milhão de dólares um milhão de não sei o que cada um entendeu e que foi uma farra das empreiteiras com relação isso saiu igual na televisão eu vi no Jornal Nacional então quer dizer uma coisa aparentemente boa que é o CIEF também estava vinculada a um projeto de corrupção eu não vou dizer aqui eu já disse aqui o nome do governador eu não vou dizer mas a gente conseguiu pressionar um escritório na ladeira São Romã de um milhão que antes mandava o octogenário pegar dinheiro do narcotráfico toda semana então o problema é o seguinte hoje hoje a corrupção está no nível mais elevado as descobertas o trabalho muito bem feito da Polícia Federal do Ministério do Centro Federal das instituições tem funcionado então a gente está descobrindo como que a coisa tomou a dimensão que tomou mas essa coisa de pegar dinheiro do narcotráfico de incentivar professor nosso trabalho o trabalho do Ministério Federal é um trabalho de excelência os nossos delegados são muito competentes mas quando eu vejo hoje está o Antônio Carlos daqui a 10 anos que ainda tem um tempinho para ir na Polícia ele vai ver o reprise da Lava Jato como eu vi estou vendo a reprise do Propinudu e tantas outras o nosso trabalho é bem feito mas parece que as consequências do nosso trabalho até porque nossas limitações não sensibilizam essa sociedade o que está faltando o que está faltando um imóvel a ser preso para acabar com esse simbolismo patético aí tem virou um totem uma coisa mítica quer dizer a corrupção virou um mito tudo é medonça professor o receio dele foi quando pediu a quebra de sigilo bancário o que aconteceu 15 partes quase fui para a rua porque eu cumpri a lei onde é que está o Duda Medonça hoje um ano depois em 2005 o congresso anuncia o caixa 2 ele anunciou o caixa 2 em 2005 é verdade Antônio Hermílio de Moraes disse que pagou também ao PC Farias pagou também reprise é reprise não eu me lembro lá atrás com a ética na política todos se lembram eu segurei uma faixa enorme fiz uma faixa enorme para desfilar do Leme ao Leblon com o braço todo bonito com o camarada do outro lado e botei assim viva o Rio aliás o nome dessa faixa que são na CNN acabou dando o nome ao Viva Rio o Viva Rio mudou de nome não chamava Viva Rio então meu caro é estarrecedor ver isso que tudo volta eu não gosto de Nietzsche mas eu vou usar o conselho de nome do eterno retorno há um eterno retorno da corrupção e quando a gente pensa que ela foi asfixiada lá atrás ela volta renovada e ampliada e mais ainda forte vem cá isso deixa eu passar para o delegado só um pouquinho será que tem a gente tem meios de enfim reduzir isso que a gente tem um futuro para construir para que a gente tenha um país digno eu concordo com o doutor Pompilho aí as coisas são cíclicas eu sou eu tenho o cara de garoto eu tenho 14 anos de força aérea e 12 anos de polícia federal que coisa boa eu vou lhe recordar se eu recordar algumas coisas eu vou recordar a mata dos sangue-sugas quem não lembra as ambulâncias e a corrupção quantos deputados pegou realmente são cíclicas eu acho que nós temos que mudar alguns paradigmas e assim hoje o nosso tempo aqui é curto eu vou citar só um deles que vem à minha cabeça e daí o senhor pode até me criticar por ele o sistema de freios e contrapesos o sistema de freios e contrapesos hoje quando eu estudei numa faculdade eu já tinha um trabalho maravilhoso aqui no instrumento integrado em que o executivo influencia ali na escolha do tribunal de contas o legislativo lá no outro poder e aí temos as indicações dos tribunais hoje eu vejo que o sistema falho falho pelo seguinte serve de instrumento de bagunho para os políticos o cara indica a posição do tribunal o outro indica no tribunal de contas por conseguinte o político aloca lá no gabinete do juiz o assessor dele e aí você vai dizendo emaranhado de relações que são estapapúrdios que são grotescas que aprontam a nossa democracia a um tal ponto que nos deixa revoltar a nomeação de cargos que não sejam técnicos como dirigentes dos órgãos públicos a gente olha aí o cara o cara é merendeiro que está sendo nomeado por uma secretaria não posso falar não menosprezando o cara de merendeiro porque eu tenho uma vida merendeiro mas não é correlata a função a gente tem que ter lógica na função que está sendo exercida ali para que tenha um tecnicismo nesse ponto para que o cara saiba ter tomado decisões adequadas e não caia numa bala de corrupção então uma mensagem que eu deixo é realmente nós temos que mudar alguns paradigmas na nossa sociedade para tentar alcançar essas mudanças cortar esse cifro de corrupção tem que interromper isso mas você tem que irá quer dizer para a gente que pode e outra coisa para que a gente tenha o que nós vamos deixar qual é a responsabilidade eu vi agora uma mensagem do Papa Francisco numa dessas viagens dele o juiz perguntou assim o senhor acha que o senhor santo o senhor acha que o cristão tem que entrar na política ele disse tem que entrar não deve entrar a gente reclama que a política está cheia de bandido está cheia de bandido porque nós que estamos não estamos dentro da política então nós temos que ter uma mensagem nova temos que ter gente de bem na política para que a gente possa última consideração rápida fechamos eu quero apenas completar um argumento que você trouxe que me pareceu uma frase muito bem feita você fala no eterno retorno das crises da corrupção da corrupção as causas também são eternas e nós não por isso o retorno dos efeitos e por você que é filósofo consegue ver isso aliás vamos citar o nosso grande Roberto Campos que dizia o problema do brasileiro é que ele não consegue fazer a ligação da causa com o efeito o dia que o brasileiro conseguir juntar uma coisa com a outra nós vamos resolver eu tentei colocar um pouco essa questão da revolução dos municípios no sentido de que temos que transferir a causa centralizada que o Maris está emitindo que é a união uma causa vamos repensar vamos repensar a federação também o Brasil é unitário com título com apelido de federação também nós vamos discutir uma outra vez quero agradecer a presença do Janot muito obrigado vai voltar mais vezes aqui no nosso programa delegado federal Lorenzo Contrido da Hora o nosso delegado Antônio Cabo do Bom parabenizando pelo grande trabalho na Lava Jato e Aurélio Mander Basco e nos vemos numa outra oportunidade semana que vem nesse mesmo dia quarta-feira no mesmo horário eu quero agradecer a todos pela audiência do desafio de uma sociedade em guerra muito obrigado Segurança Pública Desafios de uma Sociedade em Guerra debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio no Brasil e no mundo